Olá, pessoal! Vamos ver este grupo aqui saindo do carácter fonético do Brasil. Pá, pá. Vamos apelidar esse carácter aqui de Brasil, vai? Assim facilita a nossa vida. Então, a gente pega o Brasil e coloca ele com um componente de doença. Forma o carácter de cicatriz. Pá, pá. Neste carácter aqui, como componente fonético, ele atuou 100%, até o tom é igualzinho. Agora, a gente pega o Brasil e coloca em cima dele um fu de pai. Forma um carácter de pai também. Pá, pá. Agora, um Brasil põe uma boca do lado esquerdo. Forma a partícula de suposição ou proposição. Isso daqui a gente vai ver exemplos, que é pá. Agora, a gente pega o Brasil e põe uma mão do lado esquerdo. Forma o pá, que num primeiro momento a gente vai usar como classificador de coisas com cabo. Então, guarda-chuva tem cabo, então esse pá vai ser o classificador de guarda-chuva. Colher, cadeira, é como se o encosto da cadeira fosse o cabo, o lugar para pegar e pôr a cadeira para lá e para cá. E num vídeo futuro vai aparecer como partícula de manipulação, que é muito importante, mas isso é para depois. Então, esse aqui é o pá. E por último, a gente pega o Brasil e põe uma representação que parece o pacote lá em cima. Lembra do pacote aqui? Aqui é o pacote versão completa. Aqui seria como componente. Esse aqui é o carácter de cor. Então, foi, saindo lá do Brasil, que a gente já conhece, tem a cicatriz pá, pai, pá. Partícula de suposição, proposição, pá. Classificador de coisas com cabo, pá. E cor, sê. Vamos à leitura. Já conhecido o Brasil, pá-si. Pá-si. Ônibus de viagem. Tapa. É o grande, mas o Brasil. Aqui é o seguinte, olha só. Quer ver? Deixa eu selecionar aqui, só a título de curiosidade. Aqui, olha. Esse tapa é a abreviação de tá-si. Tá-si. É uma coisa, formato grande, tá? Forma grande. Pá-si. Olha só, eu acho que a gente já viu essa palavra, pá-si, na primeira etapa do curso. Que é o Brasil mais o soldado, sh. Essa palavra, pá-si, seria uma transcrição fonética, né? Do bus, do inglês. Bus, pá-si, tá? Então, o ônibus de viagem, né? É como se ele fosse um ônibus grandão. Então, aí encheu o saco falar esses quatro caracteres. E isso acontece muito, tá? Expressões que têm quatro caracteres, os chineses adoram abreviar para dois só. Então, esse tá-si, um pá-si foi abreviado para tá-pá, pronto. Queixo. Siá-pá. Então, siá-di embaixo e o pá do Brasil em tom neutro. Siá-pá. Beleza. Agora, com o carácter de cicatriz. Minha mão tem uma cicatriz. Eu-mão, fica a minha mão. Wó-xou. Shán. Esse em cima aqui, tá funcionando como uma preposição, né? Na mão, em cima da mão, é na mão. Wó-xou-shán. Tem cicatriz. You-pá. Wó-xou-shán. You-pá. Agora, com o carácter de pai. Pá. A gente já tinha visto essa palavra aqui para dizer pais, né? Pai e mãe. Fumo. Tem também esse aqui. Pá-má. Pá-má. Agora, o pá da partícula de suposição. Seu pai é brasileiro, né? Seu pai, ni-pá-pá, é brasileiro. Pá-má. Seu pai, si-ren. Não é? Pá. Aqui é o seguinte. Se no final, ao invés do pá, fosse o má, que é a partícula de pergunta sim ou não, a gente estaria perguntando, seu pai é brasileiro? Com o PÁ, a gente já está supondo, a gente já suspeita que seja brasileiro. Então, seu pai é brasileiro, né? É brasileiro, não é? Ni PÁ PÁ SHI PÁ SI REN PÁ E aqui ele está fazendo a suposição e a proposição. Por que eu não coloquei exemplo aqui? Quer ver? DZO PÁ Isso aqui é Vamos, let's go, sigam-me os bons. Olha só. DZO de ir embora, partir, andar com um PÁ. Esse PÁ está fazendo o quê aqui? Está propondo isso, está propondo esse verbo aqui, convidando para fazer isso daqui. Então, DZO PÁ, let's go. DZO PÁ Ah, eu tinha colocado aqui, o burro. Tem que olhar o que vem em seguida, né? Caramba. Ó, vamos comer. Essa expressão, CAI FAN, é o CAI de abrir. E FAN, de arroz, comida, refeição. Isso aqui é assim, a comida está toda na mesa e a pessoa vai dar o sinal que pode começar a comer, pode atacar a comida. Então, ela fala CAI FAN e pode colocar um PÁ, né? Você está propondo aquilo, convidando para fazer aquilo. CAI FAN PÁ CAI FAN PÁ Agora, com o classificador de coisas com cabo, o PÁ. Olha só. Uma colher. I PÁ Agora, com o SÂ de cor. Cor branca. PÁI SÂ Eu não quero carro da cor branca. Aqui, olha só. Carro da cor branca. Essa cor branca é o atributo desse carro, né? Então, lembra que a gente viu o atributo? Aqui eu tenho o substantivo CHE. Aí, antes dele, eu tenho o quê? O atributo PÁI SÂ E a partícula do atributo TÂ Então, carro da cor branca. PÁI SÂ TÂ CHE Eu não quero carro da cor branca. WÓ Agora, vamos falar de duas estruturas que uma serve mais para expressar uma opinião e a outra serve mais para expressar fato, categorização. Primeiro aqui, chinês é bem difícil. A gente já sabe que na língua chinesa não se usa verbo de ligação. O que liga um substantivo ou pronome a um adjetivo é um advérbio. Então, vamos lá. Chinês, o substantivo adverbio bem vai ligar com o adjetivo difícil isso aqui é uma opinião, certo? Para a gente, para nós ocidentais chinês é uma língua difícil. Para um japonês, é muito mais fácil. Para um japonês, o português certamente é bem mais difícil do que chinês. Próxima. Este livro não é bom. Ni hao pai eu sempre fui chamado de branquelo, mas isso no Brasil. Se eu estivesse na Suécia, o sueco ia olhar para mim e falar, não, você perto da gente aqui, você não é branco, né? Então, tudo isso aqui é questão de opinião. E agora, e agora, some daqui porcaria, eu fiquei enchendo o saco. Agora, vamos ver essas duas estruturas aqui embaixo. Olha, o carro é da cor branca. Olha, o carro é da cor branca. O carro é da cor prata, o carro é da cor prata, e por aí vai. Aqui não é mais questão de opinião. Então, como que a gente vai expressar isso? Com a estrutura do atributo. O carro é da cor branca. E o t do atributo, t. Pronto. Cê, shi, pai, sê, t. Cê, shi, pai, sê, t. Mesma coisa aqui embaixo. O carro é meu. Dá para discutir o quanto o carro é meu? Não, né? Eu tenho o documento, acabou, ele é meu. Cê, shi, wot. Cê, shi, wot. Vamos pôr mais uma, olha. Uma palavrinha um pouco mais. Cê, shi, arshou, de. O carro é de segunda mão. Já vimos essa palavra, né? Arshou. Dois e mão, segunda mão. Arshou. Cê, shi, arshou, de. Então, olha só. Dá para discutir se o carro é de segunda mão ou não? Não. Você chega numa concessionária, os carros estão categorizados. Olha, naquele setor são os carros novos. Naquele outro setor são os carros de segunda mão. São categorias. É um fato. Então, cê, shi, arshou, de. Cê, shi, arshou, de. Muito bem. Então, para expressar opinião, a gente vai ligar o adjetivo com o advérbio. E, para expressar um fato, uma categorização, vai usar shi, tararã, t. Tem adjetivos que poderiam ser usados em ambas as estruturas? Porque aqui, olha só. Como que a gente categoriza algo sendo difícil? É difícil, né? Uma coisa, se é difícil ou é fácil, é a opinião. Mesma coisa para bonito. Bonito é um adjetivo vocacionado para expressar opiniões, né? Mas tem adjetivos que podem ser usados das duas formas, tanto para dar opinião quanto para categorizar. Por exemplo, esse que está aqui, o pai, adjetivo branco. Aqui embaixo, a gente usou pai, sã, cor branca. A cor branca é substantivo, só dá para ser usado aqui para categorizar. Mas o adjetivo branco, o pai, sozinho, ele poderia ter sido usado aqui, tá? Ao invés do pai, sã, a gente poderia ter dito chã, shi, pai, dã. E daria no mesmo. O carro é branco, é da categoria da cor branca. Outro adjetivo que poderia ser usado nas duas é o adjetivo novo. Olha só, imagina que a gente chega numa concessionária de carros usados. Aí você vai olhar os carros lá. E tem um carro que está super conservado. A gente fala o quê? Olha, esse carro está bem novo. A pessoa que está do nosso lado, ela pode olhar e vir um risquinho, olhar alguma coisa. Ah, para mim não. Para mim, esse carro aqui já está judiado. Então, o adjetivo novo, ele pode ser usado para emitir opinião. Agora, imagina que a gente chega numa concessionária zero quilômetros. Todos os carros lá são factualmente novos. Não tem mais espaço para falar, ah, esse carro está bem novo. Ah, não, eu acho que não está muito novo, não. Todos são novos. Então, aí o novo, a gente usaria ele nessa estrutura aqui de baixo. Está certo? Bom, eu acho que o volume de informações já está suficiente. Então, é isso aí. Um abraço e até a próxima. Tchau.